Oi, tudo bem? Diversos filmes abordam em seus roteiros situações de intenso sofrimento com experiências traumáticas, envolvendo violência sexual, desastres naturais, acidentes ou guerras. Se a obra cinematográfica é capaz de representar a dimensão do sofrimento humano, a realidade, infelizmente, não é diferente e reflete o que acontece com inúmeras pessoas que sofrem por ter sido vítimas, terem presenciado ou tido conhecimento de situações traumáticas que colocaram em risco a vida ou a integridade física de si ou de outros. Simone, o que é transtorno de estresse pós-traumático? O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição psiquiátrica, onde a gente vai ver ali o surgimento de diversos sintomas e quando que isso aparece? Aparece depois da pessoa experimentar ali uma situação, um evento de medo intenso, de impotência ou até mesmo de terror. Então, essas situações são situações que colocam a vida em risco, são situações de lesão grave, são situações de violência sexual. Nessas situações, Big, a pessoa, em geral, ela vai experimentar esse medo intenso, então ele vai continuar, ele vai se repetir depois desse evento. Então, isso é o que caracteriza o transtorno do estresse pós-traumático, a pessoa vai ficar revivendo aquela situação que ela experimentou. Então, como que isso aparece? Isso aparece na forma, a gente chama de pensamentos intrusivos, são pensamentos involuntários que a pessoa fica revivendo e isso vem muitas vezes na forma de pesadelo também. E essas lembranças, esses pesadelos, Simone, necessariamente não é porque se abordou um assunto que levou a pensar, não. Como que esses pensamentos, essas lembranças, são revividas? A gente vai chamar isso de flashback. A pessoa vai experimentar novamente a mesma sensação que ela experimentou no momento do evento traumático. Então, é um reviver mesmo. E isso causa um medo terrível, isso é muito penoso para a pessoa que experimenta, porque às vezes é um som, às vezes é o barulho de uma porta que bate, às vezes é um grito na rua, às vezes é escuridão, às vezes são os próprios pensamentos. Então, são situações que vão lembrar a situação do evento traumático e isso vai vir à tona. A pessoa não consegue controlar esses pensamentos, então ela experimenta um medo intenso novamente, uma ansiedade muito grande e é muito difícil de se lidar com essa sensação toda que a pessoa experimenta. E essa pessoa, Simone, ela deixa de fazer algumas atividades com medo de experimentar essas sensações? A pessoa vai se isolar, ela vai se afastar de toda situação que possa, de algum modo, trazer à tona lembranças desse evento traumático. Então, de fato, as pessoas se isolam e é uma situação muito complicada, porque a pessoa fica muito irritada. A gente tem alterações do sono, são alterações muito importantes nessas pessoas. A gente vai ter, muitas vezes, o quadro de depressão instalado também. São pessoas que fazem o que a gente chama, Big, de hipervigilância. Elas estão o tempo todo em estado de alerta, porque elas temem o tempo todo que algo ruim possa novamente acontecer com elas. A gente tem aí alguns exemplos, eu estou aqui falando e estou me lembrando, por exemplo, o que houve na Boate Kiss. Brumadinho. Toda aquela situação exata de pavor, de terror, de vidas que se perderam. Brumadinho também, então, desastres naturais, acidentes, violência. Então, tudo isso a gente pode dizer que, quando acontece, há uma chance muito grande dessas pessoas passarem pelo transtorno de estresse pós-traumático. Você está falando aí de eventos coletivos, né? Então, a gente ouve muito nos Estados Unidos, em outros países, guerras, por exemplo. Mas esse evento também, ele pode ser individual. Claro, pode ser individual. Quando você fala dos coletivos, a gente lembra aí do 11 de setembro, da Boate Kiss, Brumadinho. Mas, de fato, apesar de ser um evento coletivo, a forma de experimentar esse evento, então, vai ser individual. Nem todo mundo que passa por esse evento trágico vai desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. Mas, se em outros lugares, a gente vai ter o transtorno do estresse pós-traumático acontecendo muito mais por conta de guerras, por conta de desastres naturais, como um país que tem um terremoto, por exemplo. No Brasil, o que mais causa o transtorno do estresse pós-traumático, ou a que o transtorno do estresse pós-traumático mais está vinculado, é com a agressão e com a violência sexual. É aí que eu estava me referindo, Simone. Esse individual, eu queria chegar na violência sexual. Quais são, hoje, quando a gente fala em Brasil, como é tratado esse caso? A violência sexual, ela é um dos maiores causadores, digamos assim, dos transtornos psicopatológicos. Está muito associado com os transtornos psicopatológicos, ou seja, com os transtornos mentais. A gente sabe que muitas pessoas que sofreram a violência sexual, elas vão desenvolver quadros de transtornos mentais. E o transtorno do estresse pós-traumático talvez seja um dos casos, uma das condições mais prevalentes para quem sofre a violência sexual. Então, no Brasil, para você ter uma ideia, em 2018, são dados do Ministério Público do Paraná, no Brasil a gente teve 32 mil crianças que sofreram abuso sexual, ou violência sexual. Então, esses dados são muito impactantes. Porque se a gente pensa que as pessoas que passam pela violência sexual, elas têm muito mais chance de terem transtornos mentais desenvolvidos, e que talvez um dos principais seja o transtorno do estresse pós-traumático, além da gravidade da questão da segurança pública, da violência, a gente está falando também de um impacto em termos de saúde pública, de saúde mental. Muitas dessas pessoas, Simone, ficam nesse sofrimento sem reconhecer, de fato, que isso é um problema? Muitas pessoas não sabem que isso que elas estão experimentando é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, depois de um evento, e acho que tem um dado que é bastante relevante da gente trazer, Big, não é o fato de passar por esse evento traumático que vai gerar o transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu disse, não é todo mundo que vai experimentar a mesma situação. E não importa a gravidade. Então, assim, se o meu cachorrinho morreu e aquilo para mim foi muito impactante, talvez eu possa desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático, e alguém que foi sequestrado talvez não desenvolva. Então, a gente ainda não tem muita explicação de por que isso acontece com uma pessoa e não com a outra. Então, a gente não avalia pela gravidade do que se foi experimentado. Então, as pessoas, em geral, elas começam a experimentar ali um isolamento, maior irritabilidade, muda o humor, começam a ter insônia. Com crianças, a gente vai ver esse retraimento maior, a gente vai ver isso muito forte também com os adolescentes. Em geral, o transtorno do estresse pós-traumático, esses sintomas, eles vão aparecer ali três meses, a um ano após o evento. Mas pode acontecer da gente ter o transtorno do estresse pós-traumático, traumático tardio. Ou seja, a pessoa passa ali por um sequestro e, às vezes, dois, três anos depois, ela vai desenvolver esses sintomas. Então, são sintomas que envolvem situações de verdadeiro pânico, de verdadeiro terror, onde a pessoa revive. E esse é o grande problema do TEPT. Esse medo, ele vai aprisionando. E a pessoa revive aquela situação e teme correr risco novamente. Simone, pandemia, Covid, o resultado disso tudo? A gente tem várias condições psiquiátricas que devem surgir, e já estão surgindo por conta disso. Então, o aumento da depressão, da ansiedade e o transtorno do estresse pós-traumático já tem sido, então, estudado, investigado também, porque a gente já vê um aumento. Então, para você ter uma ideia, por quê? Por conta dos agentes estressores. A gente adoece, a gente corre risco de vida. Tem o próprio isolamento, distanciamento social, que já é traumático. Então, para você ter uma ideia, tem um estudo que foi feito na Itália. Um a cada cinco italianos já está tendo sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Na China, um estudo comparou crianças que ficaram em quarentena com crianças que não ficaram em quarentena. As que ficaram em quarentena, Big, quatro vezes mais sintomas de transtorno de estresse pós-traumático do que as que não se mantiveram em quarentena. Aquela quarentena imposta, determinada. E aí a gente tem também dados dos próprios profissionais de saúde. E esse é um dado preocupante também, porque as pessoas que estão ali na linha de frente, elas estão lidando com dor, com morte, um número elevado de óbitos, perda de colegas de trabalho também, o medo de se contaminar e de adoecer a própria família também, de contaminar a família. Então, os estudos também mostram um aumento muito significativo de transtorno de estresse pós-traumático nessa população. Por quê? Evento trágico, traumático, situação que leva de fato ali a essa condição psiquiátrica. Simone, qual a necessidade ou onde entra o psicólogo depois do diagnóstico no tratamento dessa pessoa? Bom, o tratamento então ele consiste na psicoterapia e muitas vezes a gente vai precisar também do acompanhamento com o psiquiatra, porque muitas vezes a medicação vai se fazer necessária. Por quê? Por causa das alterações do sono, da depressão, da ansiedade, que muitas vezes também vão estar presentes nessa condição. E a terapia, ela faz toda a diferença nessa situação, porque às vezes a gente não quer reviver, mas a gente precisa revisitar aquilo que foi traumático, dar um novo significado e construir também novas possibilidades. Às vezes, Big, a gente está tão amassadinho ali pela dor, né? Tem uma frase que diz assim, o coração às vezes está tão rasgado que vira retalho. Mas às vezes do retalho a gente junta ali, eu brinco com o psicólogo muitas vezes, que lida tanto com a dor e com o sofrimento, a gente quer ser essa linha, sabe? Para alinhavar, para juntar esses retalhos. E por que não construir uma colcha bonita, linda? Então, o trabalho da terapia é permitir, é possibilitar que essa dor, que muitas vezes muda drasticamente a vida de uma pessoa, que ela possa sim ser superada e que essa pessoa possa ter um novo significado, um novo sentido nessa vida e seguir em frente. Isso é possível. E o importante, Simone, é a gente sempre reforçar que a busca pelo profissional, ele vai dar o sentido para a vida dessa pessoa. Vai dar sentido para a vida dela, da família e é um trabalho que é feito em conjunto. Gostou desse vídeo? Compartilhe, se inscreva, ative o sininho. A gente se vê na próxima semana. Tchau, Simone. Tchau, tchau. Tchau, beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.